Abaixa a lona aí, ae! Estamos aqui na fábrica da Taurus, onde eu vim dar a partida técnica pela empresa Tornado, tá? O pessoal está aplicando o produto epóxi à base d'água, com uma bomba 62-40. Ela tem uma facilidade muito grande. Uma facilidade muito grande de aplicação, um rendimento muito bom. O rapaz está pegando o jeito na pistola ali, como foi dado umas dicas para ele. Agora ele está cruzando a tinta. E aí, o que tu achou? Bora, bora, bora da entrevista. E aí, o que tu achou? O que tu achou? O que tu achou? O que tu achou? O que tu achou?